Mãe, você tá abrindo? O que você tem que soltar pela casa? O que você tem que soltar pela casa? O que você tem? Oh, quem será que é filho? O que você tem que fazer isso? Olha pra ele, meu. É uma coisa que a gente não conhece. A gente tem que ser você. Ele é o homem, a gente anotou ele. Você já esqueceu uma honrada? Não pode ser você porque ele tá aqui. Nem eu também. O papai disse que Ohana quer dizer família. Ohana quer dizer família. Família quer dizer nunca mais... Nunca mais abandonar. Ou esquecer. Sei disso, sei disso. Odeio quando você fala de Ohana pra mim.